Artilheiro do Campeonato Carioca Direita de Canela, ele também guardou Se der mole na área, o Hernani vai dar show Esse cara é artilheiro, ele tem faro de gol Ele cura a defesa porque é goleador Oh, 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 o Hernani é brocador Oh, 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 o Hernani é brocador É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou Artilheiro do Campeonato Carioca É, Hernani, artilheiro do Campeonato marca mais uma vez É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou Se der mole na área, o Hernani vai dar show Esse cara é artilheiro, ele tem faro de gol Ele cura a defesa porque é goleador Oh, 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 o Hernani é brocador Oh, 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 o Hernani é brocador É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou É gol de cabeça de perna, direita de Canela É gol de cabeça de perna, direita de Canela, ele também guardou